Música Boa tarde! Está começando mais um programa Mercado Imobiliário Lugar Certo, com as melhores ofertas de imóveis de Pernambuco para você fechar um grande negócio e investir com segurança. São diversos empreendimentos situados nos melhores bairros e no interior do estado. Tudo para que você e sua família encontrem o imóvel ideal. Confira! Aqui vai mais uma oferta imperdível para você realizar o sonho da casa própria. Procurando o melhor negócio para investir ou morar bem com total segurança e a certeza de adquirir um imóvel sem igual? Então a sua oportunidade está aqui no Residencial Parque Capibaribe. E a primeira etapa deste belo empreendimento está quase concluída esperando só por você. E você, o que está esperando? São apartamentos com dois quartos, além de uma completa área de lazer para toda a família, com playground, salão de festas, pista de cooper e grande área verde. E ainda tem essa linda piscina. Já imaginou? O Residencial fica pertinho de escolas, comércio, hospital e tudo o que você precisa. Sem falar que fica próximo da Arena da Copa. E é na hora de pagar que você encontra a maior facilidade e segurança com mensais que cabem no seu bolso. Visite o apartamento decorado. Comprove! Gostou? Vai fechar negócio? Então não se esqueça da documentação necessária, como CPF, identidade, comprovante de renda, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento. E atenção! Para a sua segurança, só pague o sinal de entrada através do boleto bancário. Residencial Parque Capibaribe. Um investimento com segurança e a segurança de um ótimo investimento. Realização Flamac e Arcon Empreendimentos. Vendas 3519-3746. Esqueçam o antigo conceito de que adquirir um lote aqui em Gravatá é um privilégio de poucos. Pois a Correta Empreendimentos e a Paulo Miranda resolveram facilitar a sua próxima grande conquista. Ter um pedacinho dessa maravilha. Loteamento Cristo Rei. O empreendimento ideal para morar bem, desfrutar a vida ou investir com segurança. São lotes com infraestrutura completa, pórtico de entrada, ruas pavimentadas, água encanada, luz na sua porta e uma academia da cidade. Tudo pronto para construir o seu maior sonho. Além disso, o loteamento fica pertinho do centro de Gravatá. Possui terreno plano, está cercado de área verde e possui temperatura amena o ano inteiro. E o melhor, você poderá conquistar tudo isso com mensais a partir de R$ 359. Isso mesmo que você ouviu, a partir de R$ 359 por mês em até 120 meses para pagar. Mas corra, pois se trata de uma oferta de pré-lançamento que pode se esgotar a qualquer momento. Loteamento Cristo Rei. Chegou a sua vez de conquistar Gravatá. Incorporação Correta Empreendimentos. Informações e Cadastro Paulo Miranda, 3797-2350. Lembre-se, na hora de financiar o seu imóvel, quanto maior for o valor da entrada, menores serão os juros das prestações e seu saldo devedor. Vale lembrar que você também poderá usar o seu fundo de garantia. O que fazer antes de comprar um imóvel? Existem vários procedimentos para iniciar a compra de um imóvel. Mas um dos mais importantes é analisar sua condição financeira para saber se conseguirá quitar todas as parcelas. Se você procura ótima localização e conforto, não deixe de conferir esta oferta. Sol, mar, praia, entretenimento variado e um visual de tirar o fôlego. Essa é uma simples descrição de uma das praias mais famosas do Brasil, Porto de Galinhas. E hoje estamos aqui para apresentar uma novidade que vai deixar tudo isso ainda mais interessante. O loteamento Porto Coqueiral. Com a assinatura da Correta Empreendimentos, uma infraestrutura completa com tudo o que você precisa para construir aqui o seu sonho. São lotes de 450 metros quadrados a 900 metros quadrados, com água, luz e telefone. E ainda segurança 24 horas e pista de acesso asfaltada com ciclovia. Além de tudo isso, fica a poucos minutos de swap. Já pensou em morar pertinho do trabalho e ao lado de um paraíso como esses? Então venha curtir o melhor de Porto de Galinhas no melhor loteamento da região. Mas corra, porque essa oportunidade pode não voltar no próximo verão. Ah, e todos os lotes podem ser financiados pela Caixa Econômica em até 360 meses. Loteamento Porto Coqueiral. Só podia ser da Correta Empreendimentos. Vendas 8850-7851. Se você procura ótima localização e conforto, não deixe de conferir esta oferta. Essa é a Sarazin. Para ela, viver bem é preparar deliciosos pratos na sua cozinha, passear e ter ótimas opções de lazer pertinho de casa. Para o jeito moderno da Sara, tem o jeito Urban Living do Maria Emília. Um lançamento Queiroz Galvão e Galvão Engenharia em boa viagem. Dois e três quartos com suíte. Ampla área de lazer com espaço gourmet. Edifício Maria Emília. O seu lado moderno ao lado de tudo. Construção Queiroz Galvão e Galvão Engenharia. Visite o decorado no estande. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, pois separamos uma oferta imperdível para você.